Você, você está com Furioso, Furioso, Carabao, Carabao, o máximo. Pegas tuas coisas e vem morar na minha vida, tu tens cara de tudo que eu sonhei. Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou. Sempre fale, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der vier. E eu? Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida sem você não faz sentido. Carabao! Sempre aqui comigo. Carabao! Como é que é? Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feito maluco por você, e na madruga não parava de ligar. Falar a verdade é que eu não... Alô, meu prefeito! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois. Máximo! E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois. Carabao! Anjo! Máximo! E a gente vai dançando assim que o Homem do Alô chegou pra tocar! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada amor, obrigada amor, obrigada amor, obrigada amor. Você me amou do jeito que eu te amei, foram todos os planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais, e os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Um abraço e o terrorista do pop, Deysson e o Patrick. Aqui curtindo o Carabao, obrigado! Eu errei, eu quero ir, quero ir com você. Então fica, então fica. Então fica. DJ Tomáximo! Vamos dançar o Barrocha! O que faz se eu te esquecer? Se me olho no espelho, lembro de você. Não sei como é viver a vida sem te ter. Agora eu vou me declarar. Um abraço, seu amigo Jajá e a sua primeira dama, que é purificador Esquina do Pão, do Distrito. Só de bola de Boa Vista! É só você! Gente, um abraço aqui atrás, ouviu? Que nem para o segundo vai deixar de ser. Sino de Primavera, dia 19 de novembro. Ouça agora o que eu vou falar. O Robson, realização do SM Eventos! Não sei como pra você, vou declarar. No Carabao é que eu vou dizer, tudo o que eu sinto por você. É no Carabao, é no Carabao, que pra você vou me declarar. É no Carabao, que pra você vou me declarar. Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida. Carabao! Tu tens cara. JR da GT10! Aqui! Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. E aí? Tu tens tudo. Nosso amigo Moisés, Sabara Rafael. Me saque com a gente, do Takaká. Às vezes tropeçamos. Da Silvana. Um abraço! Tem dias que quase caímos, mas olha nós, nós dois somos humanos, sorrimos, mas também choramos. E aí, cantor Xerife Barão, lá de Salina. Quero que tudo seja como antes, nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. Como é que é? Em direção à lua. Cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. Por aqui a nossa empresária Mega Fabiola, da Fab Make, de aqui do Carabao. Aqui! Procurando área pra ligar pra ela. Ao lado do Júlio Digital. Junto! Eu tô na vaquejada, mas que pente nela. Ô vaqueiro pra sofrer. Eu chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Saudade da minha... Paratinho, banca! Chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Canal no YouTube. DJ... Máximo, 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 Máximo. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Máximo. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado. Não era assim. Se quer procurar, procurar. Um abraço aí, o Marcelo do Posto. E a comitiva lá do UNA. Isso aqui do Carabal. Se eu tivesse que ter outra... DJ Tom Máximo. Se eu tivesse que ter duas... Uma seria você e a outra uma filha sua. Duas... Com o olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria... Com nada nessa vida... E o amigo Daldo... Arnão de Tidaldo e o Natan e toda a galera da Vila do Carabal. Paraenses escutem DJ Tom. Agora de frente com você. Vamos dançar o sucesso! Quem nunca foi mal correspondido por amor não sabe em um terço a dor que tem. É um sentimento sem nome, é uma voz sem som, acender a luz e não ver ninguém. Sinto o meu pensamento... Sinto o meu pensamento... E o Pelado da Carreta... Você vai sentir a minha falta... Eu vou estar no Carabal... Carabal... Mas já aviso que de mim... E o Alessio daí do Esprimo Lanche de Pirabas! Um lenço para enxugar as suas lágrimas... Estou no Carabal... Estou no Carabal... O Furioso do Marajó... Juntos com o Didis... Tomáximo, Silvinho e Monser, Santiago... Eles estão de volta... Júnior e Neto... Júnior e Neto Xuxete... Júnior e Neto Xuxo... Mas sim! Carabao! Como é que é? É o Carabao! Um abraço aí, a Pathy! Passou lá da vila, do Camaru, e sai aqui com a gente! All she saw was a silhouette of a gun Far away on the other side He was shot six times by a man on the run And she couldn't find how to push through I stay, I pray, see you in heaven far away I stay, I pray, see you in heaven one day Penso em você, meu amor, toda hora Porque sem razão me deixou, foi embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Penso em você, meu amor, toda hora Porque sem razão me deixou, foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou o ovalho no teu corpo Para te refrescar No frio sou uma chama Viva, ardente o teu Um abraço aí, o abraço aí, a Petrinha, a Letícia, a Camille O teu cara E a Petrinha e a galera aí do Quatipuru Caraba Acontece em você, meu amor, toda hora Porque sem razão me deixou, foi embora Foi embora? Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada É o Carabao 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 E o baile Com Máximo Brilha em meu coração Luzes de amor E amigo Gilberto Toda minha solidão Ele que faz viagem aí do Quatipuru Para Belém Um abraço A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você chegou Olha a sua segurança, dá um chega Não sofro mais Eu acho que é o banheiro ou o baile, ó Toda a ternura Que eu procurei Segurou-se já está na área Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo E a galera do Magnético Até o fim Quero ter sempre Letícia Abasto E o Paulo Vitor no som Quero ter sempre Paulo Daz Se distribuidou O Carabao É só pra recordar É o Carabao Fazendo você dançar, meu irmão Brilha em meu coração Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você chegou Meu amigo Léo O grupo junto Misturado de Coatipuru Sabes por quê Encontrei paz Sandidoras do Carabao Caral E Zaline lá de Andradeu E a galera do Crick Primavera Fazendo a cobertura A galera do Crick Primavera Já aqui No nosso Carabao Um abraço do Tom Eu te amo, meu amor Carabao Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Meu amigo Léo e a Ana Kelly Eu não vivo sem você Estão acompanhadas? Vai entender Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar E a vereadora Ingrid Loureiro Loureiro Isso aqui é do Carabao DJ João L. Tomix Da Vila do Cacu Carabao E o baile Canal no YouTube DJ Tom Tom Máximo Carabao Ontem tive Tanta sorte E a malvada A malvada A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Aí eu com a mãe do papai Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Um abraço a Sâmbia Da Samba Dois de Capanema Que andava junto a mim Essa saudade Um abraço ao Paulo Da Cid Distribuidora Estilo Carabao A coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Fui o Tinho E o vice-prefeito Rafael E o Leandardo 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 Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Compreendi E a galera de Cachemial Estava errado Que não se deve morrer E o amigo Carlos e a Kelly Da pousada Mix Isso aqui Romprindo fronteira Compreendi Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Deu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase lá Um abraço aí A Carol Bem doce De corte Por Alô Matheus As músicas que no passado Foram sucesso Você recorda Agora DJ Tom Máximo Saudade Netinho Pescado de Bragança Que rosa Que rosa Coisa mais linda Deixa eu tocar um baile Aqui um baile Um baile Segura chegou Você conta pra todo mundo Tudo que vai fazer E aí daqui Engano seu Ninguém precisa saber Carabal Melhor é ficar calada Deixando a conta E a amiga Demir E a eletricista E a desviada E curtindo o Carabal Você vai fazer Nesse mundo Tem gente boa Mas também tem Muitas Júlio e a parte De Cachanel E só procura Da vida Dos outros Falar Qual é o segredo Do sucesso? O segredo É a alma Do negócio Aceite este Conselho meu Quem me ensinou Sabe bem Mais do que eu Que bem! Quem me ensinou Sabe bem Mais do que eu Vaidade não é defeito É coisa natural Mas pela raiz É que sempre se conta o mal Não fale de coisas boas Antes de acontecer Eu digo por mim Que errei muito até aprender Nesse mundo Tem gente boa Mas também tem muita gente Meu amigo camarão Que só procura Da usida Curgindo o Carabal Cuida dos outros Falar Deixa eu tocar um pouco Aqui pro papai e a mamãe Minha filha Quantas vezes eu fiquei Pensando nela Relembrando que passei Ao lado dela O que eu tinha repartido Meu amigo Vou aderir o Vinicius Júlio da agenda Era pra ela Mas o tempo foi roendo Eu e ela Nossa vida já não era Mais aquela Ela então ficou só Eu também fiquei só Só saudade ficou Carabal! Quantas vezes eu chorei Pensando nela Recordando que vivia Ao lado dela Quando a vida me valia Só com ela Quando todo meu amor Era pra ela Pica a gíria Tribulado e o Tony Foi roendo Eu e ela Nada se asa Nosso amor se derretendo Peito vela Ela então ficou só Eu também fiquei só Só saudade ficou Ela então ficou só Eu também fiquei só Só saudade ficou Vem! Vem! Que ela podia entender Eu só queria não sofrer Eu só queria amar E vê-la bem contente Se entregando ao meu amor Completamente De um jeito diferente Como ninguém mais Pode se dar Furioso Carabal O som das multidões Segura! Para Silveira! Bairro do Congosto Espera terça-feira! Vamos lá! Vamos lá! A poeira já baixou No meio do salão Meu irmão! Música 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 Vai, 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 é o Caraval, meu irmão, Caraval Quem comanda? DJ Tom Máximo, DJ Tom Máximo, DJ Tom Máximo, DJ Tom Máximo, segura! Música Teste de pescado e a primeira doma, Lene Soares, Rafael Botos e a Baiana Música DJ Claudinho, é claro! Música Alô, Acácio! Olha o rato! Vem o rato lhe atentar, o rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça na mora Vem o gato lhe atentar, o rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça na mora Vem o cachorro lhe atenta, o rato lhe atenta, o rato lhe atenta, o rato lhe atenta, o rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça na mora Vem o gato lhe atenta, o rato 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 Cachorro no gato, gato no rato, rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, a mosca era moça, a moça na mora Eu não posso namorar, estava o riado em seu lugar, veio o homem me atentar, estava o riado em seu lugar O homem no viado, viado no tigretinho, cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na barata, barata na aranha A aranha da mosca, a mosca era a moça, a moça era a mora Eu não posso namorar, estava o homem em seu lugar Venho a sogra me apetar, estava o homem em seu lugar A sogra, a sogra! Venho a sogra me apetar A sogra no homem, o homem no viado, viado no tigre, no tigre, no cachorro, cachorro no gato Gato no rato, rato na barata, barata da aranha A aranha era a mosca, a mosca era a moça, a moça era a mora Pega, faltou um ar! Nosso canal no Youtube, DJ Tomáximo E aí meu prefeito, Áureo Gomes! Ele dá valor! Muito bem! Prende a vela, negrita bem! Prende a vela, que vai empezar a cunga em Marbella Que vai empezar a cunga em Marbella Prende a vela, pela cungiampa e de Candela Um abraço aí a Delbara Silva Foi discutido, Tomáximo Obrigado, Delbara DJ Claudinho A criatividade e a competência Que conquista você Estamos apresentando DJ Tom Agora de frente com você Da madrugada Rolando um brega Brega E olha o brega A noite vai ser boa Que tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show no africambar Lá no bora-bora O pagode vai rolar O brega corre solto no oleolar As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa no locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Essa noite promete ou não E a poeira? A noite vai ser boa Que tudo vai rolar Que rola, papo, é claro Que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamazú O brega corre solto No Brasil de norte a sul É pra você! Você que gosta muito de beber Fim de semana é um barato Pode crer Serpa? Serpa pra matar-te com escola E você tenha cuidado Com o famoso opinol Agora me deu medo! O opinol é uma droga perigosa Que a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo E aí, coro da feira, tá na área? Afinal tu sai roubado Ela te chama de céu Ela quer o teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O opinol é perigoso Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo depenado, otário Palito com seus sapatos Levaram O opinol é muito ingrato Porque antes de tudo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato O máximo Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Tantando sem parar Balança o corpinho Vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente A noite é curtição Tem pacudinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso pega Agora vamos dançar Esfrega, balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás É bom demais Tantando tem parar Moreninha, ou lourinha Eu vou te levar No embalo desse som A alogação Não deixa o copo secar E a galera do Foto G3 já na área É com o máximo Caraba Caraba Oho, aí! Não sei quanto tempo Ficarei perdido assim Sonho Do seu brega Máximo Eu não acredito não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão E aí? Só o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar Mas não sei qual será sua reação, pode machucar Eu sei que sou tímido, encabulado, não sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor, é esse que eu arranjei Já que eu não tenho coragem de falar Mas se meu amor nem é meu de tentar Só assim eu posso te dizer tudo que eu sinto por você E se por acaso eu te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar Me deixe que eu te mande esta canção No teu ouvido, direto no teu coração DJ Tão Máximo E aí, Mega, tava com saudade? Tava, filha? Hoje acordei com saudade É! Dando de você Maravilha? Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender Que que é, hein? É final de semana Eu preciso encontrar você pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Um abraço aí a galera do depósito Dois irmãos Eu te amo Eu adoro você Nas nuvens Nas nuvens fiquei Seus lábios beijei Enfim me entreguei E agora sou louco por ti Voa, 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 voa Voa, vai ver meu amor Além do horizonte E cola Meu grito de dor Meu grito de dor Voa, 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 vai ver meu amor Além do horizonte E cola Meu grito de dor Um homem não resiste Uma linda mulher Louco Louco estou louco por ti Já ouviu Arde, dói, maltrato Essa minha paixão Meu coração Não suporta o amor assim Professor a socorro Gilda e a Regina Meu coração Já aqui do Carabal Curtindo só de boa Bora Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você E aí galera aí Do Una, Jaqueline, Léo Tuco, Sheila E o Marcelino do Pocho Tá aqui ó Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Tirei o mundo inteiro No modo de dizer Andei no meu país Para encontrar você Teresina, São Luís A ilha do amor João Pessoa, Maceió E a tropa do Cotipuru Recife, Aracaju Parei em Fortaleza As praias Carabal Que bela natureza Vai Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Palmas, Campo Grande Goiânia e Cuiabá Brasília, São Paulo Rio e BH Porto Alegre, Florianópolis Curitiba e Vitória No mapa vou subir Pra fechar a minha história Rio Branco, Porto Velho Boa Vista, Macapá De Manaus, Vim de Barco Pra Bela e do Pará Saia toda noite Procurando alguém pra dançar Carabal Sabia que... Um abraço aí o Paulo e o Júlio Tá curtindo o Carabal Um abraço aqui do Tomás Simão Eu vi o ar de longe Me encantei Com a música que vinha Delirou E saí correndo pra dançar Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou Que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que saberia te amar Pra sempre amar Você me perdeu Polícia militar que aparece lá na portaria Lá na frente No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai amar Aí você vai saber Que perdeu Um grande amor Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena DJ Baby, baby E a gente? A gente terminou De novo E agora o que restou Só lembranças de um grande amor Silvanilson e o Bateuzinho Baby E a Rosana Amaral Da Vila Jaburu Especial Tá legal Mas que legal Foi te conhecer Alô Fabíola O maluco tá Se desejo felicidade A Michele Coração é pura verdade Você merece ser feliz com o bem Me ajuda Era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome DJ Murilo Pressão E o primo da Ilson Do Bradesco O que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você Paulo Vitor E o Júnior Letícia E a Samba E o Paulo C Peças E a galera de Capanema Só posso te dizer Que já estou legal Na procura de uma mina É muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Olha meu amor Estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero É te amar Pois é que esse bregue Está rolando lá no meio Do salão E o que eu quero É dançar Quero por favor Dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e o E aí, Rodaldo Água cristalina Xibson e a Loura Do mercantil Está aqui com a gente Para esses escutem DJ Tom Agora de frente com você Nosso canal no YouTube DJ Tom Máximo Alô Tio Panca Aqui do Carabao Vem de muito longe Me deixa louca O Homem dos Faires Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar É aquela Michele grandona Meu irmão Cadê o garoto? Eu quero te encontrar Gringo lindo Loiro louco De amor pra dar Já está com o algodão No nariz Eu quero te entregar Me dá um toque Que eu vou morar Contigo em Nova Iorque A Ilan Meu amigo Júnior Paulo Vitor E a Letícia Sambia E o Paulo Do Cipers Me dá um abraço Eu vou morar Contigo em Nova Iorque I like my life You're crazy for me My baby I love you Terrorista do pop E o Patrick E o Patrick Latina E a equipe De foto G3 Bate sua foto na hora Carabal Menina do mar Menina do mar Deitada na areia Até o sol Quando te vê se incendeia Ou entra na água Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão em meu olhar Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam A seus pés Ter esse ser E a galera do Esporte Brasil Aqui do Carabal É F Esporte Tô envenciçado pelo seu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo E de fronça Mergulha no meu coração E o Tônio Diretamente de Cacharel Se abraçou Mareia O amor que eu sinto É maior Que a maré cheia Morena Sereia Eu vivo sonhando Que estou te amando Mareia Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam A seus pés Um abraço aí O Alessandro e a Ellen E o dela Dos Primo Lush Ensina a sua canção Estou entendiçado Pelo seu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo Tanto Mergulha no meu coração Morena Sereia O amor que eu sinto É maior E aí, Bárcio Centro de Campanama Sereia Morena Sereia Eu vivo sonhando Onde seu norte Que aparece na frente Do Carnaval Estou te amando Na areia Morena E a galera do Rio Dos Peixes E a família Lopes DJ Tom Máximo DJ Tom Tocando na moral Dona Maria Dona Maria Minha mãe Morena Cabocla linda Lá do Rio Jari Foi se descendo Pelo Amazonas Que só brilhou pra mim No Chapuri Lá no Chapuri Lá no Chapuri Lá no Chapuri Lá no Chapuri Foi Dona Maria Mãezinha Morena E ainda sou tão pequeno E sinto saudade Arrói Do balançar de rede Doze garapés Destas coisas lindas Que não tem idade Dona Maria Mãezinha 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 Olha o amigo Eu sou tão pequeno E sinto saudade De me banhar nos rios Toma tacacá Beberá E a Maria Rafael Rafael Michelle Rua Bebê Lá em coração E a Mara DJ Wellington Hilson Lá em coração E o seguidor Ainda é a galera Do Jabaroca Terra cabocla Terra pequena Cheirando a flor Cheirando a sussena Igual que o cabelo Dona Maria Minha mãe Morena Lá do Rio Jari Lá do Chapuri Lá de Corazine Lá do Chapuri Pra todo lado Que eu me viro Tem um núcleo Com um chefinho Mandado por um chefão Tem núcleo do Vicão Tem núcleo do Sabido Tem núcleo do Bobão Tem núcleo do Entendido Tem núcleo do Marido Tem núcleo da Mulher Eu sei bem como é que é É tubarão comendo peixe Padrão me deixa Trabalhar no núcleo desse Eu quero E a galera do Bom Futuro Me deixa É pegado no núcleo desse Eu quero Trabalhar no núcleo desse Me deixa Trabalhar no núcleo desse Tem núcleo do Puxa Saco Tem núcleo do Operário E a galera do Cotipuru E a galera do Cortipuru Tem núcleo do Otário Tem núcleo do Mercenário Tem núcleo do Gavião Tem núcleo da Confusão E tubarão comendo peixe Patrão me deixa Trabalhar no núcleo desse Eu quero Trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse E aí, moraninha? Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiros, negra Pra derramar em você E aquela de Boa Vista Bota teu vestido logo, negra Vamos antes de chover Bota teu vestido logo, negra Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Arrancando o girassol E cantando um belo chote Dando um beijo no cangote Por baixo do lençol Mas se põe a lua, cheireja É meia noite, vem até logo Até mais feio Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver Essa gente vai morrer E a inveja vai morrer E a gente nem Nem liga Pode o mundo guerrear Deixa quem quiser falar E a gente nem Nem liga Júlio Paulo Vitor E a Letícia Samila O abraço A gente se faz de povo Que é pra enganar o lobo Esse pregador Amém Fecha a porta, bota a porta Uma água, filho Pra não entrar Amém E uma coca Que o amor da gente chama Vá lá dentro Arruma a cama Que é pra gente Fadear Amém O instante da morena Tá funcionando Entrar Amém Que o amor da gente chama Vá lá dentro Hoje tá recheado, né, morto? A gente Fadear Tom Quando o povo se calar Quando ninguém mais falar É que a gente nem Nem liga Pode até nos chamar E pedir pra conversar Que a gente nem Nem liga Entre nós não há fadiga Nossa casa, nossa amiga É a força da razão É o amor no meu peito A carícia No meu leito A grande paixão Amém Fecha a porta, bota a porta Pra essa fera não entrar Amém Que o amor da gente chama Vá lá dentro Arruma a cama Que é pra gente Vá virar Amém Fecha a porta, bota a porta Pra essa fera não entrar Amém E o amor da gente chama Vá lá dentro Arruma a cama Que é pra gente Vá via Você que tem a língua grande Igual lá do tamanduá É Fala mal de todo mundo Só por intenção de derrubar No dia que você morrer Vai morrer pulando e fazendo careta O teu corpo vai no caminhão Mas a tua língua vai numa carreta O teu corpo vai num caminhão Mas a tua língua vai numa carreta Que tanto tu me invejar Um dia eu ainda vou me rir de tu Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um surucucu Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um surucucu Arrasta tudo Esse negócio de matar gente no sertão Já foi trabalho mais maneiro Menos pra eu Quis matar um homem Me lasquei Levei uma surra tão danada Daqui a pouquinho a gente vai passar a bola aí pro Magnete Minha mãe Que eu arribei de casa E vai levar a festa até 10 da manhã, meu irmão 1930 Carabao vai levar até 5 Ingracei nas forças Pelo compromisso que a gente vai pegar a balsa E ir direto pra Macapá O Carabao vai estar lá em Macapá, meu irmão Isso Vai Ingracei Tão de frutas Onde estou até hoje E o picadilho Os empresários da CESA Daqui a pouquinho eu vou esquentar tudo aí, ouviu? Comecei a sentir saudade Teriga, Matso Pelo cartaz que eu tenho Eu acho que já dá pra voltar Surpresa danada, meu pai A surpresa vai ser tão grande Que ele nunca mais vai esquecer a vida dele Regressei E a Letícia, a Larice Cheguei em casa de uma... Cabaroca Estou ali, naquela madrugada sertaneja Frente a frente com a minha casa Chamei Vou de casa Vou de casa Vou de casa Me lembrei do prefixo Lavado o seu renascer Jesus Cristo Cê já havia um cachaceiro Desse de pé de batom Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região Cujo um tico vida pegou fama no setão No lugar onde passava De tão ruim que ele tocava Servia de mangação Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam A poeira lá botando Escaba, bebe, gritando Dizendo o conjunto bom Fofonam, 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 fo Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Aí é Deus Forte não Hoje eu recordei nosso primeiro beijo Hoje eu recordei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes, sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtindo o som do Bédison E o DJ Júnior tocou Aquela canção que nos aproximou Que até hoje não desgrudou Toca a pé de sol O som do nosso amor Toca a pé de sol Com o DJ Júnior no comando DJ Elias Batidão O DJ Cantor Do Pará Hoje eu recordei nosso primeiro beijo Hoje eu recordei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes, sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtindo o som do Bédison Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bédison Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim Com o Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Com o Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bédison Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bédison Este é o DJ cantor do Pará DJ Elias Batidão Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bédison Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim Com o Neto e Munique Era noite de lua cheia Sozinha estava a pensar Quero te encontrar No Bédison No Bédison mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bédison Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bédison Eu conquistei meu grande amor O som do Bédison DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Sozinha estava a pensar Quero te encontrar DJ Josué Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Nesse momento autorrado É especial eu e você É algo sobrenatural O seu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Nesse momento autorrado É especial eu e você É algo sobrenatural O seu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Já vivi vários amores Cheio de paixão Hoje vivo sozinho Sozinho sem direção O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor O silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, perdido a refletir No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, DJ Josué Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música, já sei aonde ir Vou para o Youtube, curte o Paramusical É meu canal preferido que embala nosso som, tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais Com DJ Júnior fazendo a seleção, tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal, para musical me divertir, já deixei o meu like e já me inscrevi Com DJ Júnior fazendo a seleção, tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal, para musical me divertir, já deixei o meu like e já me inscrevi DJ Júnior Nas águas calmas de Cotijuba, uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte, a brisa só pra suave em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba, uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte, a brisa só pra suave em Cotijuba Em Cotijuba, é meu refugio de alegria Em Cotijuba Você é verdadeiro Não consigo viver sem ti 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 Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Nossos momentos foram tão belos E agora sem você estou triste aqui Menina volte logo Sinto o vazio sem vo... DJ Josué Simone, onde está você? Simone Onde está você Simone? Onde está você Simone? Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Hoje é domingo Eu quero sair Vou pra balada Vou me divertir Eu quero ir com o Bedson Eu quero ir com o Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa Eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Oh Simone De rosto colado De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone o nosso amor é sem fim DJ Elias Batidão O DJ Cantor do Pará Hoje é domingo Eu quero sair Vou pra balada Vou me divertir Eu quero ir com o Bedson Eu quero ir com o Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa Eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone o nosso amor é sem fim Tchau 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 Tchau